Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu estou fazendo aqui na minha casa e eu vou mostrar para vocês agora esse escladódio aqui de pitaya palora. Eu retirei a pitaya palora do vaso, levei para o sítio, fiz vários enxertos lá e estou usando um cladódio dela para fazer uma experiência de enraizamento na água. Esse cladódio era apenas um cladódio bem fininho, aqui deu mais ou menos uns 50 pedacinhos de cladódio e eu fiz uma experiência pessoal. Eu coloquei esses aqui, eu coloquei na água hoje. Esse aqui eu tinha colocado na água semana passada, eu quis saber se ela ia conseguir enraizar na água e aí eu percebi que em 3, 4 dias ela começou a soltar as raízes. Vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Dá para perceber, né? Que ela soltou a raiz. Os 3 pedacinhos que estão aqui estão enraizados. Olha só, tá vendo? Pontinha de raiz. Então, coloquei aqui um pouquinho de água, bem pouquinho, só para pegar aqui na madeirinha. Em 3, 4 dias ela soltou a raizinha. E como eu vi que deu certo, então, enraizar na água, eu peguei o outro cladódio, né? Da mesma planta. Esse cladódio aqui, ele ainda não estava na água, eu coloquei hoje. Aí, cortei em vários pedacinhos. Aí, eu coloquei aqui no vaso, coloquei um pouquinho de água. Coloquei hoje, né? E vamos aguardar. Vamos ver quanto tempo ela vai levar aí para criar raiz. Olha só, pessoal. Eu retirei aqui a base, deixando só a madeirinha aqui exposta. E a madeirinha aqui fica na água, né? Então, nós vamos aguardar. Esperar essas mudinhas aqui enraizar também. Quando elas enraizar, eu vou fazer a transferência para um outro local, né? Para um vazinho. Para deixar ela se firmar, para depois plantar no chão. Essa mudinha aqui, como ela já está enraizada, eu vou plantar ela ali no vazinho, no local provisório, para ela se desenvolver. Então, pessoal, isso aqui é uma experiência que eu estou mostrando para vocês. que eu estou compartilhando, né? Então, agora eu vou pegar ali o vazinho de terra para plantar a mudinha que está enraizada. Olha aí, pessoal. Já estou aqui com as caixinhas de leite, com o substrato. Isso aqui é um substrato que eu mesmo preparo aqui em casa, né? É a base de terra e folha seca. Ela fica assim um substrato maravilhoso para a gente fazer os plantios. Então, agora eu vou colocar aqui as mudinhas de pitaya enraizada, né? Essa pitaya para louro. Agora eu vou colocar lá e vamos aguardar ela se desenvolver. Então, eu achei aqui muito legal essa experiência. Enraizar na água, ela enraiza muito fácil, né? E rápido. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho o buraco. Eu vou colocar, então, a muda. Vou procurar aqui o lado das costas, né? O lado mais reto. E vamos colocar aqui com muito cuidado para não quebrar a raiz. Então, eu vou escorar ela aqui, ó. Só um pouquinho. E aí, jogar um pouquinho de terra só para cobrir a raiz. Não vou afundar muito, né? Para não ter problema aí de apodrecer. Então, aí, ó. A primeira mudinha já está plantada. Vamos à segunda muda. Quer dizer, o segundo cladórdio enraizado. Vamos abrir aqui um espaço. E agora, nós vamos colocar a mudinha. Lembrando, pessoal, conforme ela for se desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês aqui no canal. Tá bom? Mais uma mudinha enraizada. Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Tá feito aí o plantio dos cladórdios da pitaya paloura, né? Enraizado na água. E vamos aguardar esses aqui, né? Que eu coloquei hoje aqui na água também. Quando ela estiver enraizada, aí, cerca de cinco dias depois, eu também vou fazer o mesmo plantio que eu fiz aqui. Tá? Para ela começar a desenvolver as raízes e sair a brotação. Depois que ela tiver brotado, aí, eu vou colocar no chão diretamente. Ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Por enquanto, é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixe um like aí para ajudar nosso canal. Compartilhe os vídeos com seus amigos. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.